M.C. Sofia, com apenas 12 anos, dá uma aula de maturidade e empoderamento. Introduzida ao hip-hop aos 6 anos de idade por sua mãe, a militante do movimento negro e produtora de eventos Camila Pimentel, suas músicas são repletas de referências africanas, da história e cultura do povo negro e de mensagens que dizem não ao racismo e ao preconceito. O tão politizado de suas letras é uma importante ferramenta na luta a favor da autoaceitação e um canto à beleza negra. Em seu novo vídeo, Menina Pretinha, a rapper Mirim transborda orgulho pela sua cor e pelo encanto de seus cabelos crespos. O recado que Sofia transmite através da sua música é um poderoso instrumento de valorização da própria imagem e inspiração para outras crianças negras. M.C. 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 M.C.